Olá, eu sou Daiane Belice e este é o Conexão Servidor, o novo programa da Escola de Governo e Administração Pública do Estado de São Paulo, a EGAP. A cada programa você poderá tirar suas dúvidas sobre os mais diversos temas ligados à administração pública para muitas dúvidas entre os servidores paulistas. Aposentadoria do Servidor Público Estatutário No Estado paulista, contamos com a São Paulo Previdência para administrar o regime próprio de previdência dos servidores públicos e o regime próprio de previdência militar. A SPPREV é a responsável pela gestão das aposentadorias da administração direta e das pensões de todos os poderes, órgãos e entidades paulistas. Vamos às perguntas? Todos os servidores estaduais podem se aposentar pela SPPREV? Não, nem todos. Isso porque os servidores seletistas não se aposentam pela SPPREV, mas sim pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Por enquanto, a São Paulo Previdência é a responsável pela aposentadoria dos servidores estatutários das secretarias e autarquias. Em breve, a SPPREV também será responsável pela administração da folha de pagamento das aposentadorias da administração direta e indireta do Estado de São Paulo, bem como da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, das universidades, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. A primeira coisa a fazer é solicitar a sua contagem de tempo de serviço ao setor de recursos humanos do órgão que você trabalha. Completado o tempo de contribuição, você poderá fazer o seu pedido de aposentadoria. O RH do seu órgão de origem, além de encaminhar um processo físico ou digital com todos os documentos necessários para a concessão da sua aposentadoria, também colocará os seus dados no Sistema de Gestão Previdenciária da SPPREV. Com tudo em mãos, a SPPREV analisará seu caso. Se todas as condições forem atendidas, será calculado o valor da aposentadoria que você receberá. Será providenciada a devida publicação no Diário Oficial do Estado e você, já aposentado, será incluído na folha de pagamento da São Paulo Previdência. Já completei o tempo necessário para me aposentar. Posso parar de trabalhar assim que solicitar a aposentadoria? Não, você não pode parar de trabalhar. Você somente será considerado um servidor aposentado a partir da publicação da sua aposentadoria no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Mas fique atento, o inciso 22 do artigo 126 da Constituição do Estado de São Paulo diz que após 90 dias contados a partir da data da solicitação da aposentadoria, desde que comprovado que foram preenchidos todos os requisitos, você poderá parar de trabalhar sem perder seus vencimentos mediante autorização do órgão de origem. Apenas não esqueça que você só será considerado aposentado depois da publicação da sua aposentadoria no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Qual a idade da aposentadoria compulsória do servidor público? De acordo com a Lei Complementar nº 152, de 2015, a idade da aposentadoria compulsória do servidor público é 75 anos. Posso me aposentar. Qual será o valor da minha aposentadoria? O valor da sua aposentadoria dependerá de vários fatores. Dentre eles, podemos citar o tempo de contribuição, a regra da aposentadoria a qual você tem direito, se é de transição ou permanente e se houve incorporação de adicionais, abônus ou gratificações durante o seu período de atividade. É importante ter em mente que na regra permanente, ou seja, com fundamento legal no artigo 40, o valor da sua aposentadoria será calculado conforme as determinações da Lei 10.887, de 2004. Assim, o valor do seu benefício previdenciário considerará a média aritmética simples de 80% das maiores remunerações de todo o período contributivo desde julho de 1994 ou desde o início da contribuição. Nessa média aritmética, também serão consideradas as vantagens incorporáveis ao seu benefício previdenciário, como, por exemplo, o adicional por tempo de serviço e a sexta parte. Ou seja, os valores recebidos a título de auxílio transporte e alimentação, férias, décimo terceiro e gratificações, no caso da aposentadoria dos servidores que possuem direito à regra de transição, ou seja, que fazem jus à paridade em seus proventos, serão consideradas as vantagens incorporadas na última remuneração. Assim, o melhor a fazer é entrar em contato com o setor de recursos humanos do seu órgão e solicitar esclarecimentos a respeito das regras da sua aposentadoria e de cada vantagem que compõe sua remuneração. E, principalmente, como cada uma delas refletirá no cálculo do valor da sua aposentadoria. Essas foram as perguntas de hoje. Se você quiser participar do nosso programa, deixe sua dúvida nos comentários deste vídeo ou então participe através dos nossos canais de comunicação. Anote aí! Quem sabe sua pergunta será escolhida para o nosso próximo programa. E se você gostou do Conexão Servidor, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva em nosso canal. Você também pode se habilitar para receber as nossas atualizações. Eu fico por aqui e espero que você nos acompanhe no próximo bloco deste programa que virá com mais respostas para as perguntas mais frequentes sobre a administração pública paulista. Até lá! Tchau! 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 Tchau!